E aí galera, beleza? Tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui do canal do Copyplays E estamos aqui jogando um CSzinho com um ping muito alto Só 220 galera, então não me culpem pelas... pelas nubices Imagina sem lag... já... 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 Cê é louco, cachoeira! Tá sem lag, eu já sou ruim, imagina como? Tá sem lag, eu já sou ruim, imagina como? Então... eita... Filha da mãe, não fiquei totalmente cego Nossa, já toma esse red, né? Shot Red, né? Shot Tá, tô 5 barra 5 galera, já tava jogando um pouquinho aqui pra dar aquela treinada, né? 5 barra 5, tá empatado, então tá... mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Que tenha mais... que tenha menos de ping, tipo... Esses daqui tão lotados, então eu tô com o melhor ping no... tipo, no servidor que... Me dá o melhor ping pra minha localidade E mesmo assim eu tô... tá foda, tipo 200 de ping, mano, é muito tenso Beleza... Tá tenso o ping, mas se a gente tenta, né? Ó, os caras ainda ficam na minha frente, hein? Beleza... Tentar varar umas pessoas aqui, porque... Às vezes por aqui dá, galera Vou carregar aqui Já vou meter a cara aqui Segar eles, daí eu vou Ah... Ah, vocês viram aí que... É bem legal a faca, né? É bem diferente, tem uma skin diferente A faca, ó Tá, vamos por aqui, que ainda não fui por aqui Nossa, velho Filha da mãe Ah, não, velho Cê tá zoando, né, ô No céu tem pão E morreu Nossa, velho Tá lotado, mano Eu pensei que ia ter uns dois Tem uns cinco aqui Nove barra quarenta e quatro Morreu quarenta e quatro vezes E matar nove pessoas Deve ser muito triste Nossa, até pra comprar arma Tá travando, velho Tá tenso Olha, mano Olha Travando demais, tio Tem que achar um servidor Que tenha um ping muito baixo É porque o CS, tipo Ele não tem mais tantos servidores, galera Porque... Já é um jogo Ultrapassado, sabe? Então a galera Não joga mais CS Nossa Nossa, velho Quase que eu morri, mano Eita Sai daqui Desgoto Que susto, mano Que se caiu no TR Tá, partiu Vamos tacar umas bombas lá Nossa Eu não segurei o bagulho Tá tenso, velho Ai, não Mano, os caras tem muita sorte, velho Quando eu tô carregando Os caras vêm Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu tô ficando sem dinheiro Mas nós é... Nós dá um jeito aqui A gente pede arma aqui, ó Nossa, os caras... Os caras ficam na minha frente Nossa, já tomei, já, fio Nossa, velho Não dá, mano Nossa, tá muito travado, velho Acho que vocês estão percebendo Consegui passar aqui por esse lugar aqui Que é mó bom Muito estratégico esse... Esse lugar Pronto Vou cegar os caras, hein Agora é a nossa hora E morreu Beleza, morreu o cara lá Meu Deus Tá travando o cara por aqui A way, né A gente já pega aquela aqui Eita, desgrita Nossa, eu pensei que era no TR Eu tava carregando Beleza, gente Tá ganhando, hein Nossa, gente Só falta um, galera Deve estar de camper em algum lugar Tá C4 Vamos proteger C4 O susto, mano Que esse cara me deu agora Vamos por aqui agora Aqui por cima Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Eu gosto sempre de jogar CT Porque, tipo, eu não gosto De quando eu venho com a bomba No TR, tá ligado Nossa, que bomba mais bosta É, agora Nossa, eu não matei... Ah, velho Como que esse cara me matou, mano? Tenho mais dinheiro, galera Tô ficando pobre já Tô ficando humilde Vou começar a pedir esmola Aqui no CS Não, Deus Nossa, o cara tá 53 barra 37 Esse é o bicho mesmo O ping do cara também, né Ajuda pra caramba E morreu E morreu E morreu E morreu Ah, beleza O cara me deu um tiro Ele me deu headshot Beleza, galera Esse foi o vídeo de CS Quem pediu aí nos comentários O vídeo tá feito E é isso aí Se vocês gostaram Deixa aquele like Aquele favorito E se vocês querem mais vídeos de CS Também comentem E... Nossa, só tem I agora Nessas frases Tá, e também comentem Quais os jogos Que eu devo trazer vídeos Beleza? Então é isso aí Um abraço a todos E falou E falou